Fala aí meus amigos buscadores, um prazer imenso. Hoje eu tenho pra vocês, vou falar sobre caminhonete a diesel. Quer comprar um carro a diesel? Não sei onde você mora, qual cidade que você está. Você pode estar no interior, pode estar numa capital. Não conhece ninguém a diesel? Nunca comprou um carro a diesel a primeira vez? E você não conhece ninguém? De repente, quer comprar do vizinho, de um amigo? Aí você precisa de alguma dica, eu vou dar essa dica, agora detalhe galera. Carro, qualquer carro precisa de um mecânico, diesel principalmente. Porque nada é barato, nada é barato. Então a dica que eu vou dar pra vocês aqui é sobre como comprar uma caminhoneta. Uma dica simples, entenda que isso aqui não é um custo de mecânica não. Apenas é uma dica básica, que ao chegar até o carro, o que você olha? Porque quando você não sabe nada, você faz o que? Abre o motor, olha o carro, liga, dá uma volta, gostou do carro, olha os pneus, o motor está lavado, a bancada está bacana, o carro está bonito, você fecha o negócio assim, por exemplo. Mas não começa assim, tem passo a passo pra você poder comprar um carro a diesel, um carro a gasolina em geral. Então a dica aqui que eu vou dar é carro a diesel. O Adail Júnior está aqui comigo, mecânico, profissional, tem tudo de carro a diesel. Vai dar dica junto comigo aqui, como comprar um carro a diesel. Adail, vem aqui meu amigão. Oi pessoal. Aqui é Adail Júnior, o canal dele? High Tech Diesel. High Tech Diesel. Entra lá no canal do Adail Júnior, se inscreva, começou agora o canal dele. Tem muita dica bacana. Tem uns vídeos aí que estamos colocando aí que você vai gostar. Dicas do Adail, beleza? Adail, o cara vai comprar um carro a diesel, Adail? E aí de repente ele está numa região, cara, que eu pego muita gente de regiões, de fazenda, de sítio. Mora interior, que nem mecânico a diesel às vezes tem na cidade, né? Como tem muita gente de capital. Tem, às vezes é aquele mecânico já, daquela mecânica a diesel básica. Básica, né? Não é uma mecânica mais avançada. O que você indica para a pessoa, quando for comprar um carro, o que ela tem que fazer para ajudar ela a comprar um carro a diesel? Diga aí. O que eu indico? Primeiro, antes dele ir olhar o carro, ele primeiro deve fazer uma pesquisa qual o carro que ele quer. Ah, eu quero uma Nissan Frontier. Fazer uma pesquisa primeiro. Quais são os pontos mais fracos que geralmente costumam dar problema nela? Porque quando ele for olhar o carro, que ele for testar, ele vai ter uma ideia do que é que ele tem que perceber no carro. Tipo assim, ah, o Nissan Frontier, ela costuma perder força, costuma soltar fumaça preta. Soltou fumaça preta demais? Soltou fumaça preta demais, consequentemente o carro resistiu algum problema. Pode ser o quê? Na hora que ele for andar no carro, ele vai perceber que o carro não tem potência, não está fraco. Então, ele fazendo essa pesquisa, pelaquela linha de carro que ele vai comprar, ele já vai ter uma ideia. Ele não tem um mecânico próximo, mas ele quer comprar um carro e ele pesquisa. O bom também saber se na cidade dele tem peça, né? Também, né? Também. Porque se não tiver, não adianta nem comprar o carro, né? Exatamente. Se for uma região de aquela linha de carro que ele está querendo, não tem a peça de reposição, é difícil, vai ficar complicado para ele. Se ele estiver numa situação que mora numa fazenda, num sítio, num canto distante, aí não tem a peça, fica complicado, né? Então, é melhor comprar um carro que na região dele tenha fácil. Facilidade. Que ele vai na região lá próxima e compra, né? É. Vamos botar aqui que eu sou o comprador, vou comprar esse carro aqui. Aí eu entro dentro desse carro, eu ligo ela e vou fazer um test drive. Se eu andar nesse carro e perceber que ela está, tipo assim, não está desempenhando da forma que é para desempenhar, geralmente é o quê? Geralmente. Ela perde, ela não tem força. Não tem força. Aí pode ser turbina, pode ser válvula de turbina, ela pode estar, às vezes até um filtro de combustível velho demais vai fazer o carro ficar sem força. O mecânico olhando um carro desse, ele tem como identificar esse problema? Sim, olhando visivelmente, assim, não tem como, tem que levar para a opção. Tem que, não, pois é. Mas ele sentir que o carro não tem força. Agora, se ele andar no carro, ele vai sentir que o carro está sem força, ele tem que alertar. Alertar e dizer para o comprador, cara, eu não quero carro, não quero carro. Ou, leve no mecânico meu a diesel, né, Danilo? Isso. E vamos ver, porque esse carro não tem força. Quando pisa, ele tem que responder imediato. Tem que pisar. O caminhonete, independente dela, estando funcionando boa, pisou, tem que responder. De imediato, né? Existir. De imediato. Só tem que responder. É que tem vendedor que diz, não, mas calma que ela vai desenvolver depois. Não. Não existe isso, não. Pisou, respondeu. Pisou, respondeu. Fumaçou demais, pode ser bico, como se falou. Pode ser bico. Como pode ser também uma turbina com baixa pressão. Não pressuriza e não vai dar força no motor. Consequentemente, ele vai ter perca de combustível, vai soltar fumaça preta. O carro vai estar consumindo. Tipo de situação. Outra coisa também, Danilo. O que eu queria saber também é o lance do motor que já está com problema. Pronto. Aí, se ele não tem um mecânico próximo, mas ele pesquisou um pouco sobre aquele carro, aí ele tem que dar uma olhada se o carro não está com problema de compressão negativa, porque pode ter situações que o carro está respondendo super bem, não tem fumaça preta, mas está com compressão negativa. A compressão negativa, ela faz o que? A compressão negativa, o que que é? Qual se toma? É uma parte de compressão que o motor perde, que ele é jogado, essa parte dessa compressão, pelo suspiro do motor. Então, você não percebe, ela não tem desempenho também, é? Na maioria das vezes, ela vai ter até desempenho. Se o carro estiver regular de um direitinho, estiver com bomba e bico funcionando normal, turbina funcionando normal, ela vai responder. Agora, qual é a consequência disso daí? Ele vai comprar o carro, se não observar isso, e vai perceber que com pouco tempo o óleo do motor está sumindo. Ah, entendi, entendi. Mas no mecânico... Porque a compressão negativa, ela vai ter a tendência de baixar o óleo do motor. Entendi. Então, nesse caso, vai fazer cabeçote ou fazer par de baixo? Reparo de motor. Todinho? Reparo de motor. Então, isso é um valor alto. É um valor alto. Porque é perigoso, você comprar um caminhonete, um carro a diesel, sem levar um mecânico. Está vendo? Compressão negativa. Se vai comprar um carro e não tem um mecânico, você tem que estudar sobre o carro. Pesquisa, vai lá, vê os sintomas do carro, o que é que ele costuma apresentar, para você não comprar tão na escura, né? Comprar um carro... Se eu for fazer um carro... Então, para fazer um motor desse, você gasta o que em média? Vamos botar aí um... Vamos botar esse 10, que ele precisou dizer que é o mais barato? Não, eu vou falar. Um carro desse daqui, eu tenho um cliente que ele gastou 18 mil para fazer o motor. Desse aqui? Um carro desse. De um arranjo? 20? Um arranjo e gasto em média é isso também. Também, né? É. Pode ser que fique um pouco a menos, porque a arranjo já tem uma facilidade maior de peça do que esses carros aqui. Tem mais... Já é um pouco mais popular as peças aí. Mais fácil, né? É mais fácil. Aí o valor diminui um pouco, mas não deixa de ser barato. Não seja barato. Não deixa de ser barato. Outro ponto daí, o que eu queria saber de você... Pronto, o cara vai levando o mecânico, examina essa parte aí, compressão, tal, olha a bomba, olha a bico, né? 4x4. Se ele não entender nada de 4x4, como manusear um 4x4, como fazer o acionamento, se ele não souber, ele pode levar... Gasto o que aí no 4x4? Uma bomba também em cima disso daí, pode levar um prejuízo. Grande. Grande, porque 4x4 ele envolve caixa de redução, ele envolve diferencial e tudo isso é custo. Uma média de quanto, de uma caminhoneta? Tudo isso aí é custo. Ó, se for tiver, digamos que seja um diferencial com problema, diferença é para 3, 4 mil. 3, 4 mil. 3, 4 mil. Outro ponto, a embreagem desses carros. A gasolina, teve um carro que eu fui fazer o serviço, de uma RAN de 2010, 2011, ela toda ia gastar por volta de... Ia gastar por volta de... o cara me falou, 2.500 reais, é isso mesmo? Para fazer a embreagem? Botanova? 2.500 reais. 2.500 reais? Só a peça? Só a peça. Isso mesmo. Isso mesmo. 2.500 reais. Embreagem da RANJ, elas não são baratas, elas são caras. Não é só da RANJ, não. De quais carros? RANJ, S10, esse carro aqui... Tudo é caro? Tudo é caro. Ela completa custo de média de quê? Da média 2.500, 2.500, 3.000. É, porque... Existem certas embreagens que eles trabalham com um volante chamado bimassa. E esse volante bimassa, na maioria das vezes, quando a embreagem quebra, ele também já está saturado. Mas se tu troca uma embreagem e não troca o bimassa, a embreagem vai atuar. Mas vai ficar com uns ruídos, barulho esquisito. E uma troca de embreagem junto com o bimassa. Tem bimassa aqui, só ele puro chega a custar 5.000. Caramba, galera. 100 reais. Só bimassa. É isso? É. Só ela, 5.000 reais. Só bimassa. Entendeu aí como funciona o negócio? Meu amigo, caminhoneta é bacana. Muita gente falou assim... É, Edson, eu não vou comprar mais caminhoneta não depois desse vídeo. Não. Pode continuar comprando, não tem problema. O problema é você comprar o carro errado. Esse é o problema, certo? Na playlist aí do meu canal, tem mais ou menos uns 20 vídeos de caminhoneta, tá? Entra lá e dá uma olhadinha para você ver. Tem muita dica bacana lá. E esse canal aqui é exatamente para esclarecer a vocês como comprar um carro legal. Não é curso de mecânica, não. É dicas. Tem muita gente aí que fala besteira. É assim, é normal, né? Mas aqui é dicas. Edson, Viana, o Adail, o Júnior, está aqui para vocês, ensinando vocês dicas bacanas. Meu canal é sobre tudo. O Adail é sobre mecânica. Informação sempre é bem-vindo, né? Não, conhecimento, cara. É como você falou, informação. Sempre é bem-vindo. E é ótimo. Eu comprando um carro a diesel, tendo essas informações, eu de cara já vou forçar o carro na hora que eu vou comprar o carro. De cara. Galera, meu canal tem os meus telefones lá. Todos, tanto nesse vídeo como na descrição do YouTube. Meu trabalho em Fortaleza é procurar carro para cliente. E outro trabalho é avaliação, cautelar e pericial. Beleza? Um abraço. E não esqueça do Adail Júnior aí se inscrever no canal dele. Está começando agora. Show. Conto com vocês. Valeu.